Agora, bom dia pessoal! Aqui quem fala é o André Bastos e eu vou apresentar para vocês o nosso webinar sobre a configuração de drivers. E deixa eu habilitar aqui. Eu quero só confirmar que vocês estejam me ouvindo. Eu tenho aqui algumas pessoas dizendo que já estão online. Então, boa tarde a todo mundo. Pelo jeito vocês conseguem me ouvir bem. Qualquer coisa, manda o chat. Se vocês tiverem perguntas, no final vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Tem um campo chamado Q&A. E vocês podem escrever suas perguntas aí, tá bom? Esse webinar é um dos meus favoritos. A configuração de drivers no Software Web Studio. A gente vai tentar fazer em uma hora, mas é capaz de passar de um pouco disso, tá bom? Então, aqui a agenda. Meu nome é André Bastos, embora mostre Fábio. Eu estou usando a conta dele, mas eu sou o André. Eu sou o vice-presidente da parte de qualidade. Aqui na empresa eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, as principais vantagens das soluções do Soft. Daí a gente vai para a parte de driver mesmo. Como configurar os tipos de drivers. Serial, Ethernet. As configurações usando a Main Driver Sheet ou a Standard Driver Sheet. Meios de otimizar a comunicação. E para tudo isso eu vou usar basicamente dois drivers. Um driver da Siemens, Ethernet. E alguns drivers da Allen Bradley. Para o Control Logix. Ou então para a SLC500, PLC5, esses daí. Tá bom? E no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, rapidamente aqui sobre a empresa. A gente foi fundado em 1997 com o nome Indusoft. Alguns clientes mais antigos devem ter conhecido a empresa Unisoft também. Que precedeu a Indusoft. A gente foi pioneiro a ter um produto completo de IHM para o Windows CE. A gente também foi o primeiro a ter uma solução completa web que também funcionasse no Windows CE. E temos uma patente no nosso módulo de comunicação de qualquer runtime com qualquer banco de dados relacionais. A gente é uma empresa certificada ISO 9000. Em 2008 a gente mantém esse selo todo ano. A gente é membro da OPC Foundation. E também somos Microsoft Gold Partners. E alguns dos prêmios que a gente tem recebido ultimamente. Que mostra a solidez da empresa. Vocês têm aqui o prêmio da revista Control Engineering. São usuários leitores dessa revista que votam nos produtos. E Indusoft você pode ver que está ganhando todo ano produto. Novamente quem vota são os próprios leitores. Vou discutir um pouco as principais vantagens das soluções apresentadas pelos produtos da Indusoft. Então, para a aquisição de dados, a gente tem mais de 240 drivers que fazem parte do produto Indusoft. E além disso a gente também tem comunicação por OPC, OPC DA, OPC UA, OPC .NET, qualquer outro tipo de OPC. Comunicação não interessa se você está usando fio ou se está usando sem fio. A gente tem drivers que falam infrared, a gente tem drivers que falam RFID, drivers que falam Wi-Fi. Depende puramente do equipamento. E o suporte para diferentes camadas físicas. Que seria driver serial, driver Ethernet. Na parte da visualização gráfica do Indusoft, a gente suporta diferentes plataformas da Microsoft. Incluindo as plataformas móveis. Que seria o teu celular. Você pode rodar o Indusoft no teu celular também, comunicando com o PLC via Wi-Fi, por exemplo. Para os Thin Clients, a gente tem o Web Thin Client, o Internet Explorer. A gente tem o Mobile Access em qualquer plataforma. Pode ser um Android, pode ser um iPad, um iPhone. Você tem acesso a informações da sua aplicação nesses dispositivos. E também o nosso Secure Viewer. Que é o nosso produto. Seria a nossa visualização remota. Você roda a aplicação em um runtime e se visualiza de outros lugares. E algumas features bem interessantes, como o nosso Linked Symbol. Você cria o símbolo uma vez apenas. E você reutiliza esse símbolo pela aplicação. Se você precisar mudar, você muda só uma vez. E essa mudança vai ser aplicada em toda a aplicação. Por exemplo, você usa muita válvula. Você usa muito botão. Cria o seu botão, salva uma vez. Reutiliza. Se você precisar mudar, você muda só o Master. E a mudança vai ser aplicada em todo lugar onde esse botão aparece. E nas tarefas de fundo, a gente tem alarme. Tem monitoramento de gráfico de tendências. Tem o nosso Event Logger, que é o registrador de eventos. Tem interface para qualquer banco de dados. Sistema de segurança que suporta, inclusive, integração com domínios. Você pode usar o usuário e senha do seu domínio no Indusoft. Modos de receitas de relatórios. E o gerenciamento remoto de projetos, que seria você fazer download de um projeto. Você tem a engenharia em uma máquina, o runtime em outra. Não precisa estar na mesma máquina para fazer as duas coisas. Tá bom? O que seria o Indusoft? O Indusoft é um produto que é fácil para você criar sistema de supervisão ou IHNs. E roda em qualquer sistema da Microsoft. Isso inclui o Windows CE, o Windows Embedded, o que eles chamam hoje de Windows Compact 7. Roda no Windows 7, roda no Windows 8 e todas as versões de server. 2003, 2008, 2012. Então, falou que é o Windows, a gente roda também. Isso te dá um poder da opção de escolha. Onde você vai rodar. Você cria um projeto em uma plataforma, mas não interessa se você vai rodar ele no Windows CE, ou se você vai rodar no Windows Embedded, ou se você vai rodar no servidor. Lógico que é assim, o tamanho da aplicação que vai definir onde você vai rodar essas coisas. Mas você usa a mesma ferramenta para criar aplicações para qualquer um desses runtimes. Vai ser um IHN simples, com poucas telas, usando o Software Studio. Vai ser um supervisório grande, com 700 telas, você usa o mesmo em Software Studio. Você vai precisar aprender dois produtos por causa do tamanho da tua aplicação. E eu cliquei no link errado. E aqui, uma das coisas que a gente tem bastante orgulho é a proteção do seu investimento. Que seria a compatibilidade de 100% das aplicações desenvolvidas no passado. Então, em 97, quando a gente tinha, por exemplo, o Unisoft versão 1.7, eu posso pegar uma aplicação do Unisoft e abrir no Windows Soft App Studio em 2013, na nossa versão 7.1, a mesma aplicação funciona. Na época, o Windows 7 tinha acabado de ser inventado. Era o Windows 7.1, hoje está no Windows 7.7. A gente continua rodando. O Windows está no Windows 8. A gente continua rodando. A mesma aplicação, você não precisa fazer nenhuma reengenharia para rodar nas versões mais recentes. Tá bom? E uma coisa legal é que você configura o runtime, e você pode ter estações de visualização remota, e o seu runtime pode estar em diferentes tipos de dispositivos. Pode estar no servidor, pode estar no computador da nuvem, pode estar em uma IHM local, por exemplo, um painel com touchscreen, inclusive com suporte para multi-touch, que a gente já tem também no Service Pack 1 da versão 7.1, ou uma sala de controle, ou alguns PLCs, assim. Você tem aqui, por exemplo, o Dabekoff, que é um PLC IHM baseado em Windows 7. Você pode rodar o Windows Soft nele. Você tem aqui o Dabekoff, o Uno também. E você pode ter estações de visualização remota em três modelos diferentes. Você pode ter os Web Thin Clients, que você só precisa do Internet Explorer. Você abre, a gente vê a aplicação inteira no browser. Ou você pode ter o Secure Viewer, que ao invés de ter o Internet Explorer, é o nosso próprio container que tem o nosso modo de visualização. Então, aquela estação, você não precisa ter o Runtime inteiro, é só a parte de visualização. O Runtime vai estar na máquina servidora. Ou o nosso Mobile Access, que daí você tem acesso a Trend, tem acesso a Alarm, você tem acesso a Widgets, mostrando o valor de tarde. Você pode ler, pode escrever, pode reconhecer Alarm em qualquer plataforma móvel. Então, você pode ser no tablet, com Android, pode ser no iPad, pode ser no qualquer iOS, inclusive no Windows 8 RT. Vamos agora para a parte específica da comunicação de drivers. O módulo de driver, ele é um módulo dentro do processo central do Windows Software Studio, que a gente chama de Studio Manager. Você tem o driver. O driver, ele vai utilizar o canal de comunicação, Ethernet, serial, falar com o CLP, pegou esses dados, ele joga no Tags Database, joga no banco de dados de tags. Uma vez que os valores chegaram em uma quantidade de tags, ele vai se encarregar de mandar isso para as telas, de mandar isso para os alarmes. Então, o driver, ele é só um módulo dentro do Windows Software. Isso ajuda também, quando você está configurando a aplicação, você está criando os tags, você não precisa dizer se o tag vai ser I.O., vai ser um tag de comunicação ou não. Você cria os tags, depois você vai na configuração do driver, e você vai linkar esses tags com o endereço do PLC. E com isso também você pode, de uma maneira mais fácil, debugar quando você tem algum tipo de problema de comunicação. Vamos discutir primeiro os diferentes tipos de driver. A gente tem o driver, primeiro discutindo a camada física, que seria, o mais comum são um driver ser serial. No passado você comprava um PC, ele sempre vinha com uma, às vezes duas portas seriais, e o padrão era RS-232, que é a comunicação que utiliza nos sinais de 1 e 0, utiliza a voltagem, mais 12, menos 12. Mas como utiliza a voltagem, tem algumas limitações. Ou então RS-422, ou 485, ou também USB. É também um tipo de comunicação serial, né? Uma nota é que esse canal é dedicado para aquela comunicação apenas. Você não usa o mesmo canal serial para outra coisa, a não ser comunicar com o teu equipamento, né? Já no caso da internet, você comunica usando a mesma porta para diferentes tipos de serviços. Você tem a mesma porta da internet que você está usando para a Flaco PLC, você está falando pela internet, você está mandando e-mail, tudo utilizando a mesma porta física, né? E a terceira opção de camada física é quando a gente precisa usar API, e são coisas que não estão no Windows. Que seria, por exemplo, você quer falar Profibus, você quer falar Can, você quer falar ControlNet, você precisa de uma placa, ou DH+, Modbus Plus, você precisa de uma placa no teu PLC que comunica esses protocolos. E aí uma placa no teu computador que também faz esses protocolos. A gente vai discutir cada um desses aqui na frente, começando pelo serial, né? É muito, principalmente em HM com Windows CE, você tem porta serial, muitos PLCs eles têm ainda uma porta serial, embora os mais novos tenham também porta USB, mas é algo que ainda vai ficar no mercado por um bom tempo. Os padrões mais comuns são o RS232, que é o padrão do Windows, que utiliza a voltagem, novamente. Então, com isso, te traz uma limitação quanto à distância, e também uma comunicação ponto a ponto. É só entre o teu computador, a sua EHM e o PLC. Só um PLC, tá? Mas é uma comunicação extremamente simples, né? E você tem a opção, se vai ter que ser serial, mas vai ter que ter mais de um PLC e uma distância maior do que 30 metros, tem a opção de 485, mas aí você precisa de um adaptador ou uma porta que fale 485, não necessariamente os PCs vêm com esse tipo de porta, mas você tem conversores de 232 para 485, aí você pode acessar diferentes PLCs na mesma rede, mas tenha em mente que a comunicação é síncrona. Então, eu vou primeiro por PLC1, depois PLC2, depois PLC3, depois PLC4, até voltar de novo para comunicar com o PLC1, tá bom? Já no caso de uma comunicação Ethernet, Ethernet é bem mais evoluída do que a serial, a mesma porta física comunica não só com o CLP, mas com outros tipos de serviço também. E PLCs com porta Ethernet, eles não se comunicam apenas com um EHM, você pode ter vários EHMs, vários supervisores comunicando com o mesmo PLC e até os PLCs comunicando entre si, utilizando essa porta, né? E tem a última opção que seria, e se não é serial nem Ethernet? E se é, por exemplo, Profibus, e se é DH+, e se é Modbus Plus? Bom, você vai ter que instalar uma placa, um cartão no teu computador que comunique com esses protocolos. e a instalação desses caras vai incluir também os device drivers e as APIs. Os nossos drivers vão utilizar essas APIs. Muitas dessas placas, hoje em dia, elas já vêm também com OPC. Então, você vai falar, por exemplo, Profibus com o PLC da Siemens, porque você comprou a placa, sei lá, a 5612, alguma coisa assim, vem com o Symatic Net, que tem OPC também. Você não precisa necessariamente usar o driver, você pode usar os OPCs, mas outras comunicações, por exemplo, DH+, você pode comprar uma placa da SSST e utilizar o nosso driver. Remote I.O. também, que é o Rio. Modbus Plus também, você pode utilizar alguns dos nossos drivers. Essa é a terceira opção, no caso da camada física. Então, agora, a gente vai discutir a parte lógica de tudo isso. O driver, ele é sempre baseado nos protocolos de comunicação, que é o esquema das mensagens. Eu vou mandar bytes para o meu CLP e vou receber bytes do meu CLP. A maioria dos drivers é baseada no conceito de master e slave, onde o master, a gente manda a mensagem, e o slave, ele fica só esperando o recebimento de mensagem para mandar a resposta. Então, o PLC fica esperando. Eu mando a mensagem, o PLC prepara a resposta e manda para mim. Aí, eu fico sabendo o que está acontecendo no PLC. A mensagem que a gente manda é o TX. Normalmente, tem um header que eu digo para qual PLC eu estou mandando, a mensagem em si, e um byte final, que é o de erro, para ver a consistência da mensagem. Às vezes, a gente está comunicando via rádio, e você perde bytes na comunicação. Então, o PLC recebe uma mensagem e fala, eu não entendi. Então, se você já mandar de cara o error check, o PLC recebe, já vai verificar o error check, vai ver que a mensagem é inválida. Já vai responder, não, 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 essa mensagem não está boa. E a resposta do PLC é o que a gente chama de RX. Então, eu fiz um pedido, eu quero ler uma tabela do PLC, e o PLC manda para mim a resposta, a mesma coisa com o header. O header, normalmente, na resposta, inclui também quantos bytes vão vir na resposta, aí vem a mensagem em si. E, de novo, um byte é uma word com o error check naquela operação. Alguns fatores que influenciam e podem ter um impacto grande na comunicação. Os protocolos, eles dependem do fabricante do hardware e também da especificação do protocolo, no quesito tamanho de mensagem. Alguns protocolos mais antigos têm um limite pequeno de mensagem. Se você pensar que, hoje em dia, você comunica pela internet, você tem 17 megabytes ou megabits por segundo, se você pensar que, antigamente, a gente comunicava com o PLC usando 1.200 bits por segundo, ou seja, 1.2 megabits por segundo, a coisa evoluiu bastante. Mas, quando criou-se vários desses protocolos, era isso que você conseguia ter. Então, alguns PLCs por aí, eles falam só 32 words em cada mensagem. Outros falam, sei lá, 64 ou 512 words em cada mensagem. Então, se eu vou para o PLC e eu peço mais do que ele pode me responder, o PLC vai responder para mim, não, 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 essa mensagem está inválida. E quanto mais mensagem eu tenho que trocar com o CLP, mais lenta vai ser a minha comunicação. Se você está falando de driver serial, por exemplo, cada vez que eu vou ler, eu vou mandar uma mensagem para cada tipo de endereço. Então, se eu estou falando com a lembrada, eu vou falar com o N7, depois com o B3, depois com o Input. Cada vez que eu mando, vai ser uma mensagem. E é síncrono. No caso do Siemens, por exemplo, eu mando o DB1, depois o DB2, depois o DB3, não consigo pedir vários DBs na mesma mensagem. Quanto mais mensagem, mais devagar a comunicação. Então, minha sugestão, quando você está programando o CLP, tenha em mente que você vai comunicar com uma IHM, com um supervisório, e põe os endereços de comunicação juntos. No caso do ControlLogic, você põe tudo em um array, por exemplo. No caso do Siemens, põe tudo no mesmo DB. Porque por DB, eu consigo ler mil bytes por DB. Mas, para cada DB, eu tenho que mandar uma mensagem. Então, se você põe 100 DBs, eu vou mandar 100 mensagens para o CLP. Isso vai impactar negativamente, e a minha comunicação vai ficar mais lenta. E alguns CLPs, hoje em dia, eles chamam de PAX, que é Programmable Automation Controller, você utiliza nome de TAG. Então, você já tem o ControlLogic há bastante tempo por aí. Você tem PLCs da GE, que utilizam nome de TAG. Você tem o TwinCatch, da Bekoff. Você tem alguns PLCs baseados no CodeSys. Nesse caso, dependendo do PLC, o nome do TAG influencia também no tamanho da mensagem. É o caso, por exemplo, do driver ABCP, que é o driver que a gente utiliza para falar com o ControlLogics, ou com a CompactLogics da Rockwell. A comunicação desses caras, o limite, por exemplo, para a mensagem de transmissão, é 544 bytes de resposta a 493. Então, o nome do TAG vai na mensagem. Então, isso influencia sim. Você põe um TAG muito longo, você vai ter menos TAGs por mensagem, vai precisar de mais mensagens. Então, a sugestão é utilizar arrays, sempre que possível, para falar com o PLCs da família ControlLogics. Tá bom? Mas, em primeira mão, a gente está para lançar uma nova versão do driver, que o nome do TAG não vai mais influenciar tanto. O driver vai demorar mais para começar a comunicação, mas depois também a comunicação vai ser um foguete, porque vai utilizar o número de identificação para TAG, ao invés de usar o nome depois que fez a primeira comunicação. E, a gente tem aqui a camada lógica, a terceira opção, quando a gente usa APIs de fabricantes. É o caso de, por exemplo, a comunicação com o PLC da Becoff, o TwinCat. A gente utiliza a ADS da Becoff, é uma biblioteca de comunicação extremamente rápida. Então, eu linko o driver com essas APIs, eu chamo funções da API, eu não vou falar com o PLC direto. Mesma coisa com a OnRom, ela tem a Fins Gateway e a Cismac Gateway. A Cismac Gateway utiliza a Ethernet IP, é extremamente rápida. Eu chamo funções da Cismac Gateway. Ela vai, busca o valor no PLC, e manda para mim. Então, a gente não fala diretamente com o equipamento, a gente fala com as APIs. E as APIs falam com o equipamento, tá? A performance de cada um desses drivers depende 99% da performance da API. Então, a ADS é muito rápida, o driver é muito rápido também. Já o DH+, é uma rede, utiliza um protocolo DF1, que é uma mensagem para cada tipo, então não é tão otimizado. Você precisa falar com o N7, depois com o N70, depois com o N80. Para cada um desses, você vai precisar mandar uma mensagem, e isso tem um impacto na comunicação no final das contas. Para drivers Ethernet, a gente tem a vantagem de que a comunicação não precisa ser síncrona. Você pode mandar várias requisições ao mesmo tempo para o CLP. Então, quando você está configurando o driver, você tem a janela lá de Driver Settings, aí você tem a parte de Advanced Settings, que você pode entrar aqui embaixo, eu estou mostrando, requisições simultâneas para o CLP ou para vários CLPs. A gente cria várias instâncias do driver em memória, automaticamente, sem o usuário precisar interagir. Isso otimiza bastante a comunicação, mas a gente utiliza mais portas de comunicação do CLP também. Está bom? Então, está aí a sugestão, quando você usar algum driver Ethernet, por exemplo, o ABCP, o ABTCP, dá lembrado, aí você pode utilizar essa opção de otimização. Deixa eu perguntar para vocês aqui, de vez em quando o áudio deve falhar. Então, eu só quero confirmar se vocês estão me ouvindo bem ainda. Se puder, manda para mim no chat. Ok? Obrigado pela resposta. Então, vamos lá. De algum de vocês, vocês vão reparar que de vez em quando vai falhar a comunicação, mas faz parte do WebEx. WebEx, ela vai voltar em seguida, tá bom? Então, agora vamos ver como é que a gente configura os drivers utilizando o Windows Soft Web Studio. Primeiro, vou fazer uma discussão sobre os tipos de configuração. A gente tem a Main Driver Sheet ou a Standard Driver Sheet. Se você já é familiarizado com o Windows Soft, você já sabe do que a gente está falando. Mas, se a primeira vez que você está vendo o Windows Soft, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho um exemplo de uma Main Driver Sheet. Deixa eu até parar aqui, que eu estou comunicando, eu estava fazendo meus testes aqui, né? Ou então, eu posso ter também a minha Standard Driver Sheet. Então, quando você está configurando o driver no Windows Soft, você criou os seus tags no banco de dados, nas telas, você vai inserir o driver e você vai colocar aqui o nome do tag, o endereço da rede onde o CLP se encontra e o endereço de comunicação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o driver SEAT, que é o Siemens Ethernet. Eu coloco aqui utilizando a mesma sintaxe que eu tenho no CLP. Então, isso faz parte dos prós, das vantagens de utilizar a Main Driver Sheet. A configuração é simples. O endereço, normalmente, é igual ao que você usa no CLP. Então, aqui você tem um exemplo de configuração. se eu abrir o software de programação, está em uma máquina separada aqui, eu quero monitorar a comunicação com o CLP. A sintaxe do CLP para eu ler um DB, eu coloco, por exemplo, DB4.DBWordSet e tem aqui o valor. Eu utilizo a mesma sintaxe do IO address do driver. Tá bom? Então, essa é uma das vantagens se eu utilizar a Main Driver Sheet. Você não precisa se preocupar com o tamanho de bloco da comunicação dos grupos de comunicação. Isso a gente faz automaticamente. A comunicação vai acontecer ou constantemente ou somente quando o tag é mostrado em telas. Esse é o caso, por exemplo, a gente configura aqui essa coluna scan. A coluna scan pode ser screen. Se eu coloco screen, eu só vou ler esses tags quando eu tiver esses tags em uma tela. Ou então, always, que daí a gente lê o tempo todo. Por exemplo, tag do tipo de alarme, eu vou querer ler o tempo todo. P&D, não preciso, né? Só quando eu abrir a minha tela de configuração de P&D que eu vou ler esses parâmetros. Tá? E outra coisa, tenha em mente sempre que a leitura acontece em grupo. Então, você está configurando o teu PLC, quanto mais você otimizar e tenha em mente que você vai comunicar com o IHM, melhor vai ser a sua comunicação. Isso significa colocar os blocos juntos, está comunicando modbus, coloca os endereços próximos, está comunicando uma lembrada e coloca tudo no mesmo file, no mesmo arquivo, né? Ou utilizar RAIS, no caso do ControLogics, tá bom? Os contras de se usar o meu driver sheet. A taxa de leitura é fixa. Então, não interessa se você está lendo os alarmes que você vai querer ler o mais rápido possível, ou se você vai querer comunicar com os... ou se você vai querer comunicar com outros endereços que são temperatura, por exemplo. Temperatura não vai mudar tanto assim em dois segundos, mas a gente vai ler na mesma velocidade que a gente está lendo os alarmes, né? Ou seja, é uma configuração simples, porém global. Outra coisa que às vezes as pessoas reclamam é que você tem que configurar o campo Station em cada uma das linhas. Então, eu tenho aqui o campo Station para cada linha, mesmo que eu tenha indo para o mesmo PLC em toda a planilha, eu tenho que colocar o Station em cada uma das linhas, né? É um pouco mais difícil identificar quando tem erros e identificar em qual grupo um certo tag está. Por exemplo, eu tenho aqui a minha configuração do ABCP, né? Eu configurei aqui dois CLPs, né? E se eu habilitar a comunicação dele aqui, se eu comunicar, eu estou mostrando algumas coisas do debug, né? Então, se eu estou tentando debugar, eu tenho aqui um mostrando que eu estou comunicando do drive dint tag1 até o dint tag2. Ué? Cadê o dint tag102 e o 10? Né? Então, esse é um dos problemas da main driver sheet. É um pouco mais difícil se identificar aonde os tags estão, né? E na hora da escrita, não tem a opção da escrita de grupo, é uma escrita de item. Vai ser sempre um item de cada vez. Né? Então, vamos lá. De novo, pelo jeito, o áudio andou falando para algumas pessoas, mas agora acredito que voltou, né? Aí, o driver, mostrando aqui um screenshot da main driver sheet, que a gente falou sobre os tipos de configuração, você comunica se um tag vai, você configura se o tag vai ler, vai escrever ou vai fazer os dois, né? Isso é numa, constantemente ou somente quando a gente mostra o tag na tela. Agora, quando você configurou e tem algum problema, você precisa debugar, né? O seu melhor amigo é o output window, é a janela de log in que é esse cara aqui, né? Ou, se você está comunicando no Windows CE, eu tenho aqui uma janelinha mostrando um device da Divantec no Windows CE, eu tenho aqui o IP, então se a minha aplicação está rodando no Windows CE e eu quero ver como está a comunicação lá, eu tenho o meu log in aqui. No log in, eu venho, entro o endereço IP do, na minha aplicação que está rodando lá e posso habilitar a comunicação. Então, aqui eu estou mostrando como está acontecendo a comunicação no meu Windows CE, né? Que eu estou comunicando aqui. E aqui, você tem o output window, se você der um right click e selecionar settings, você tem aqui as três primeiras opções que são relacionadas ao driver. tá? Então, por aqui você pode ver a performance da comunicação, por aqui você pode ver se tem algum erro. Então, digamos que eu configurei o endereço errado. Esse aqui, ao invés de eu colocar esse nome de tag, eu coloquei o nome de tag errado, aí eu vou ter erro de comunicação. Eu dou uma pausa aqui e ele vai mostrar, opa, tem algum erro de comunicação. Estou com erro status 504, né? Aí, para saber o que deu errado, bom, vamos voltar na apresentação aqui, né? Algumas coisas podem ser, por exemplo, dependendo do driver, um erro comum é você colocar o station errado. Então, você vem aqui na comunicação do driver, ao invés de você colocar o IP correto, você coloca um IP errado, no caso de uma comunicação internet. No caso de uma comunicação serial, você coloca um número errado. Esse é um erro bem comum, né? Ou, se é um driver serial, algum erro de parâmetro de comunicação, por exemplo, o Bound Rate errado, a paridade errada, parâmetros de CTS, RTS. Alguns drivers suportam famílias diferentes, por exemplo, o driver ABTCP, ele fala com os PLCs da família 5 e da família 500 da lembrada, e você configura isso no Communication Settings. Então, você vem aqui, se eu colocar o nosso driver ABTCP, por exemplo, vem aqui, dá um botão direito, Settings, e aqui eu escolho com qual PLC eu vou comunicar. Então, se eu for tentar comunicar com o PLC 5, mas coloco o SLC 500, a mensagem é inválida. Tá? Então, esse é um erro bem comum. E a mensagem, de acordo com o erro, vai ser mostrada aqui no Output Window. Então, se eu tiver uma paridade errada, a gente vai mostrar aqui que a paridade está errada, por exemplo. Ou o PLC vai simplesmente não responder também. também, né? Então, aqui, outro problema. Quando você utiliza nome de tag, que a gente está usando o ABCP, um erro bem comum é você digitar o nome errado na planilha. Como você sabe qual tag que estava errado, você habilita o Protocol Analyzer. Né? Então, você vem aqui, dá um botão direito, Settings, Protocol Analyzer. Então, eu vou dar um exemplo de comunicação errada. Eu vou pegar o CET e vou colocar um endereço que não existe. Por exemplo, eu vou colocar aqui um DB3, DB43, nem sei se eu tenho DB43 ou não. Vou pegar o ABTCP e tentar comunicar com um endereço que não existe. Por exemplo, um N70. 70? 70 eu acho que eu tenho. 64, eu acho que eu não tenho no meu CLP. Aí eu vou começar. Bom, uma vez que o driver é um módulo separado, uma coisa que eu sempre recomendo é que quando você for debugar, você não precisa usar a aplicação inteira para fazer o debug só da comunicação. Você pode vir aqui na parte de Tasks e iniciar só o driver. Dou um duplo clique aqui. Pronto, comecei a comunicação dos drivers. Aí você vem aqui no meu Output Window, botão direito, Settings, eu habilito as coisas que eu quero da comunicação e aqui eu estou mostrando tudo que eu estou trocando com o CLP. algumas coisas para o usuário são importantes, outras somente para nós desenvolvedores que é importante. Então, você dá uma pausa aqui, eu vejo, por exemplo, que comunicação está ok, eu estou tendo um erro de conexão, aí finalmente aconteceu a conexão, eu estou com vários drivers, então isso dificulta um pouco a identificação de erros, mas por exemplo, eu tenho aqui que um tag não foi encontrado no cache de símbolos, que é o tag MyDentTag102 no driver ABCP, então aqui tem o status de comunicação de erro, quando eu estou comunicando com esse CLP aqui, 26, o nome de tag está errado, então se eu olhar aqui, aqui eu tenho o meu CLP, eu vou olhar, estão aqui os meus tags, então tem no meu CLP da Lembrado, é MyDentTag Underline 102, opa, então foi isso que eu configurei errado, porque aqui na minha planilha eu coloquei ao invés do Underline, eu coloquei só MyDentTag 102, precisa do Underline aqui, salvei, né, vou tirar aqui o Producto Analyzer só para ver se a comunicação está ok, deixa eu dar uma pausa, bom, as mensagens do ABCP agora estão todas ok, né, vai ter uma mensagem de erro aqui, deixa eu ver, do driver ABTCP, hum, estou comunicando com o endereço N64, me parece que esse endereço não existe, né, ah, se esse endereço não existe, então eu preciso ver no meu CLP qual endereço que existe, por que que eu estou tentando comunicar com o endereço errado, né, e consertar isso no driver, né, então eu venho aqui, abro o meu driver, ABTCP, vejo o endereço, ah, o endereço N64, né, não, esse endereço não existe, né, quais endereços existem, vamos ver aqui, se eu pegar essa minha outra máquina aqui, que eu tenho o, o PLC5, o RSLogic5 aqui, eu venho, tá, opa, tá certo, não tenho nenhum N64, mas eu tenho N40, por exemplo, né, então eu coloco aqui, ah, eu vou ler com N40, 2.1, né, abrito, abrito de novo, vamos ver aqui, é, agora parece que está todo mundo ok, não temos nenhum erro, tá bom, então a sua janela de output, é a que vai te ajudar, a descobrir aonde estão, os erros de comunicação, tá, então, você faz o que, você habilita o protocolo analyzer, e você vai ver quais tags estão errados, quando você usa o ABCIP, mas muitas vezes, quando você chama o nosso suporte, e está com problema de driver, a gente vai pedir para você habilitar o protocolo analyzer, e salvar, esse arquivo e mandar para a gente, tá bom, você faz isso, utilizando o logwin, se você não entrar nenhuma, na nenhum IP, ele vai conectar com a máquina local, aí você tem a opção aqui, do options, save on disk, aí você pode salvar, esse arquivo em disco, e mandar para a gente, né, normalmente a gente quer, que você habilite, essas três opções, field read, field write, protocol analyzer, habilitou, a gente vai querer tudo isso, salvo em disco, né, salvo em disco, e, você vai mandar para o nosso suporte, esse arquivo, a gente vai analisar, e ver o que, que pode estar errado, para você, novamente, todos esses bytes, pode ser confuso, para a gente, vai ter a informação que a gente precisa, tá legal? Então, vamos lá, desculpa, é, uma maneira que você tem, de utilizando a main driver sheet, você saber, quais tags estão em, quais grupos, se você olhar aqui, por exemplo, você tem um botão direito, a gente mostra, quais os grupos estão sendo criados, né, mas, por exemplo, no caso do, a, do, do, a, cip, eu mostro que eu tenho, numa planilha, mydent tag1, até o mydent tag2, sendo que eu tenho mais tags, e aqui eu mostro do, max1, até o max3, sendo que eu tenho, o tag max2 também, onde estão esses tags, né, então, uma opção que você tem, para debulgar isso, a gente usa, bastante, quando está fazendo suporte, é, você abre o arquivo, da aplicação, app, o arquivo.app, você vai achar, uma seção chamada, options, nessa seção, você vai adicionar, esse parâmetro aqui, dump driver's sheets, igual a 1, salvo o arquivo, abre o projeto de novo, eu tenho aqui, por exemplo, esse, aqui é o arquivo, da minha aplicação, então, eu vou abrir, usando o notepad, por exemplo, e, eu vou procurar, pela seção options, está aqui, e, a gente criou, essa entrada aqui, dump driver's sheets, quando a gente faz isso, na pasta, web, e dump, da aplicação, eu vou ter, as planilhas de driver, como se fossem, planilhas de driver, é, standard, então, eu tenho aqui o caminho, eu vou na engenharia, venho aqui no comando de, é, open project file, vou na pasta, web dump, seleciono aqui, para mostrar, é, driver files, e abro a planilha que eu quero, por exemplo, a planilha, do abcip, 1, pronto, ele abriu, ah, está aqui, né, o tag 10, tag 102, tag 1, tag 2, tá, então, com isso, você consegue saber, quais tags, estão, em quais grupos de comunicação, tá bom, novamente, como você faz isso, main driver sheet, você abre o arquivo app, options, cria essa entrada, salva, fecha, roda, e olha os arquivos dentro da pasta web dump, outra ferramenta de, é, outra ferramenta interessante da main driver sheet, é, e se você quer mudar a taxa de leitura, por default, a taxa de leitura de uma main driver sheet, é de 600 milissegundos, né, que ele utiliza, um tag interno, que se chama blink slow, ele muda de valor, cada 600 segundos, é esse tag que a gente usa, mas, se você quiser, você pode configurar, o arquivo app, você abre de novo ele, usando o notepad, você acha a seção options, e você pode criar, uma entrada chamada, main, drv always trigger, e coloca o nome de um tag, por exemplo, tem um tag interno, que se chama blink fast, ele muda de valor, a cada 200 milissegundos, quando esse, quando o tag, você colocar aqui, mudar de valor, a gente vai executar uma leitura, né, então, eu já fiz essa configuração aqui, então, se eu abrir aqui, communication drivers, e procurar aqui, por options, então, eu configurei aqui, main, drv always trigger, para blink fast, se eu tirar esse cara, eu vou ler, a cada 600 milissegundos, então, deixa eu mudar aqui, né, vou parar o driver, deixa eu, inclusive, tirar, deixar só um driver, deixar, por exemplo, o driver abtcp, deixa eu parar a comunicação, deixa eu fechar, tem muita coisa aberta, limpar esse, aí, se eu, começa a minha comunicação aqui, tirar o protocolo analyzer, que tem muita coisa, aí, eu estou com a leitura, habilitada aqui, aí, eu vou ter muita comunicação, deixa eu deletar, então, tá, se eu venho aqui, no settings, e habilito, o insert date time, você vai ver que, cada mensagem, para o B3, vai acontecer, a cada 600 milissegundos, né, então, aqui eu tenho, 13, 11, 8, 162, e aqui, 13, 39, 8, 11, 39, 8, a 576, então, é sempre em torno, de 600 milissegundos, para cada mensagem, tá, aí, se eu parar, e alterar, colocar aqui de novo, no arquivo app, o tag blinkfast, por exemplo, vou salvar, né, vou reiniciar o driver, vou habilitar a comunicação aqui, vou parar, e, eu brilhantei um monte de, de driver de novo, fazendo isso, mas tudo bem, o, cadê a BTCP, tá aqui, o outro, a BTCP, do N40, vai estar aqui, e aí, você pode ver, que a diferença deles, agora, é em torno, de 200 milissegundos, um estava no 800, e o outro agora, está no 056, por quê? Porque eu estou usando, o tag blinkslow, então, com isso, você consegue mudar, o seu parâmetro, de comunicação, uma coisa que eu devia ter feito, era ter aberto, o arquivo app, depois que eu editei, então, você abre a aplicação de novo, e pega, as novas informações, né, por isso que eu trouxe, os drivers de volta aqui, tá, então, agora, uma discussão, sobre, se a main driver sheet, é tão fácil, por que que eu utilizaria, uma standard driver sheet, né, a standard driver sheet, também tem os seus, pros, os seus, pros, e os seus contras, né, uma discussão rápida aqui, quais seriam os pros, uma, é que você tem o controle total, da comunicação, você sabe quando você vai ler, você sabe quando você vai escrever, sabe o status, de cada, operação que aconteceu, você pode escrever, grupos, então, se você quer escrever uma receita, você manda só uma mensagem, com todas, todos os valores, todos os parâmetros, da receita, e também, é a leitura mais rápida, que você pode conseguir, quando você precisa ler constantemente, né, uma vantagem também, é a configuração do campo station, pra, uma configuração só pra todos os tags, diferentemente da main driver sheet, se eu abro aqui, a main driver sheet, por exemplo, eu tenho um station pra cada linha, já na standard, não, eu boto station uma vez só, vai ser o mesmo pra todos os tags, né, alguns contras, a configuração é menos amigável que a MDS, que é a main driver sheet, por exemplo, eu coloco no header, um tipo de endereço, e um endereço inicial, aí aqui eu coloco um offset, para esse endereço inicial, eu não coloco aqui, por exemplo, o meu endereço, n7 2.0, vai vir pra esse tag, não, o que eu coloco é, zero, dentro do n7 2.0, 1 para o n7, 64 do n7, no caso do Allen Bradley, no caso da Siemens, eu colocarei, aqui por exemplo, um db 1, né, 2.0, começaria no byte 0, e aqui embaixo, eu coloco o offset em relação daquele db, ou em relação àquele endereço inicial, né, então, é um pouco menos amigável, mas também não é nada do outro mundo de aprender, né, lógico que você fala também, só com um tipo de endereço por planilha, e um tipo de, e pra um PLC, então se você tem vários CLPs na tua rede, você vai precisar de várias planilhas, tá bom, no caso da minha driver sheet, você utiliza uma planilha só, então, discutir um pouco os campos, que a gente tem aqui na planilha, né, o reach trigger, enable readman idle, write trigger, e enable write on type change, comunicando pela leitura, o campo enable readman idle, vai permitir a comunicação mais rápida possível, né, tem uma prioridade mais baixa do resto, mas sempre que a CPU não tá, que o driver não tá nem lendo, nem escrevendo, usando os triggers, a gente vai tá lendo constantemente, então, eu coloquei aqui um tag, por exemplo, chamado ER, né, vou pegar aqui meu database py, deixa eu tirar alguns dos outros drivers, pra ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, deixa só o driver abtcp pra essa parte do webinar, né, então, vou pegar aqui, eu tenho, é, ER1, né, tem esses tags aqui, então, se eu habilitar o driver, começar a comunicar, por enquanto, só deve tá mostrando a main driver sheet, né, que é 200 milissegundos, aí eu venho, habilito enable read, dá uma olhada o que acontece com a comunicação, aí se eu dar uma pausa aqui, eu vejo que a comunicação acontece, né, do grupo 1, a cada 30, 40 milissegundos, a gente tem uma mensagem trocada com o CLP, então, é muito rápido, então, pras leituras mais rápidas que você precisa fazer, utiliza enable read when idle, aqui, né, outra opção de leitura é o reach trigger, né, quando eu usaria o reach trigger, quando você quer ler alguma coisa específica, por exemplo, você vai ler, a, os parágrafos P&D, você vai ler a receita no CLP, ou então, se você tem que ter uma leitura constante, né, então, por exemplo, se eu desabilitar aqui o, o enable read, né, aí eu vou ver como é que está a minha comunicação, eu estou lendo a main driver sheet, deixa eu desabilitar a main driver sheet, coloco um aqui, eu desabilitei a main driver sheet, então, não tem nenhuma, comunicação acontecendo no momento, se eu pegar esse meu reach trigger aqui, e mudar de valor, pronto, eu vou dizer que tem uma leitura, mas só agora que eu li, não estou mais lendo, mudar de valor, li de novo, você pode usar isso, por exemplo, para debugar o driver, ou no runtime, se você quer ler alguma coisa específica, ou coloco aqui, por exemplo, o tag, interno, chamado second, cada segundo eu vou ler, né, cada vez que muda o segundo, eu leio alguma coisa, do CLP, coloquei o reach trigger de novo, parei de ler, só quando eu mudar de valor, só quando eu mudar de valor, agora eu leio, tá certo? Então, dependendo do que você precisa ler, você pode escolher uma dessas duas opções, o reach trigger tem uma prioridade maior do que enable read and idle, então, se eu estou no enable read and idle, lendo, lendo, lendo direto, no que eu dei um trigger, eu paro o enable read, leio aquela planilha do meu trigger, e depois continuo indo o resto. Vamos para a escrita, né, a escrita, eu tenho dois campos, que eu posso colocar tags, que vão controlar a minha escrita, no caso do reach trigger, sempre que eu mudar o valor desse trigger aqui, eu escrevo a planilha inteira, né, então, a escrita de grupo, se eu pegar aqui, colocar o meu, o meu database spy, o reach trigger mudar de valor, tem que habilitar aqui a escrita, né, no login, parando, então, aqui mostrou que eu li, que eu escrevi, na verdade, o grupo inteiro no CLP, e foi ok, a minha escrita, então, se eu habilitar aqui, nos settings, as mensagens, eu vou ver quais bytes que eu mandei para o CLP, e o CLP mandou para mim de volta, normalmente, para vocês, usuários, isso não precisa fazer sentido, para nós, developers, isso faz sentido, tá bom? Ou então, esse aqui é muito utilizado, se você quer mandar, somente receitas, para o CLP, ou vários parâmetros ao mesmo tempo, né, a outra opção é, escrita, quando um tag muda de valor, nesse caso, só o tag que mudou de valor, que a gente vai escrever, a gente vai escrever o grupo inteiro, então, você vem aqui, eu mudo a temperatura, para 77, né, eu vou escrever isso, se e somente se, esse tag aqui estiver habilitado, não está, então, não escrevi no CLP, né, habilitei, mudei o valor aqui, por exemplo, para 77,78, bom, escrevi, escrevi aonde? Escrevi no, na planilha, que tem o header, n70, no endereço, 1, o valor 778, então, se eu olhar no meu, no meu CLP aqui, eu tenho aqui, o meu n70, tem o valor 778, o endereço 1, tem o valor 778, né, então, se eu, por exemplo, se eu habilito a, a escrita de item, vou mudar o valor de todo mundo aqui, todos os tags, temperatura 234, estão aqui, no CLP, eu não tenho esses valores ainda, na hora que eu der um write trigger, boom, escreveu todo mundo, né, e 2222 aqui no endereço, n764, tá bom, então, dependendo do que você vai fazer, você vai escolher usar a main driver sheet, ou a standard, se você não, está muito familiarizado, com o produto, usa a main driver sheet, para tudo, quanto mais familiarizado você fica, quanto mais você sabe do teu projeto, aí você pode, usar a standard, driver sheet, e ter mais controle, sobre a sua comunicação, sobre o que você quer, é, obter, e quando, utilizar cada um desses triggers, tá, atualizando drivers, a gente não espera, o lançamento, de uma versão nova, ou um service pack, para mudar, os drivers de comunicação, às vezes a gente tem um bug, às vezes a gente precisa colocar, umas features novas, a gente vai colocando isso, no driver, e vai, colocando esses drivers, disponíveis, no nosso site, então, se você abrir o nosso site, no soft.com, ou .com.br, aqui eu tenho os screenshots do .com, você clica no support, dentro do campo support, você vai ver aqui, latest drivers, você clicou nesse link, vai abrir a nossa página de drivers, onde a gente mostra, todos os drivers, a versão de cada um dos drivers, né, e, você clica, faz o download, o que você faz depois, você baixa o driver, fecha o Windowssoft, executa, o setup, né, escolhe uma pasta de instalação, que às vezes você pode ter várias instalações do Windowssoft na mesma máquina, então você vai escolher em qual das versões você vai atualizar o driver, né, aí você segue o setup normal, acabou, você abre o Windowssoft, vai estar com a versão nova do driver, e se você está usando o Windows CE, você tem que dar o install system files, se você utilizar o Windows CE, você sabe do que eu estou falando, só assim que você vai atualizar os drivers no teu target, no teu Windows CE, tá, se você quiser aprender mais, tem os treinamentos do Windowssoft em inglês, no nosso site, são os módulos 7 e 8, como é que você chega lá, vai no site, no soft.com, clica de novo em suporte, dentro de suporte, você vai achar um link para vídeos, e webinars, aí você vai ver esse link aqui, de free online video training, que é um treinamento de graça, clica nesse link, e você vai ter, aqui, os drivers, módulos 7 e 8, de treinamento, tá em inglês, mas tem, eu sei que muitos de vocês, são acostumados com o idioma inglês, você pode seguir os passos, e aprender a mexer em alguns drivers, por aí também, mas também, a gente tem os nossos treinamentos, né, aqui eu tenho os dados do treinamento, aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem os treinamentos aí, no Brasil, em São Paulo, ou se você quiser algum treinamento específico, entre em contato com a gente, a gente vai, manda um instrutor, em alguns lugares específicos, com alguns treinamentos, customizados, para a necessidade de vocês, e agora, a gente vai para a sessão de perguntas, Q&A, então vocês vão ver, que tem um campo, no teu, WebEx, que é o Q&A, deixa eu abrir aqui, manda as suas perguntas, no Q&A, e dependendo da pergunta, eu respondo para, todo mundo, ou respondo, para aquele, que fez a pergunta, específica, tá bom? Então, eu prefiro que as perguntas, venham na parte, Q&A, ou então, você pode mandar pelo, pelo chat mesmo, que eu vou responder também, tá bom? Então, nesse momento, estamos abertos, às perguntas, e até o momento, não tenho nenhuma pergunta, então, vamos lá. Ok, tem algumas perguntas chegando, então, tá, vamos, vamos com algumas perguntas aqui, vamos lá. Então, a primeira pergunta que chegou, eu vou ler para todo mundo, que é bem, é bem interessante, a pergunta é, ele queria saber, como faz para escrever, um bit, especificamente, no CLP, aí depende do driver, como vai ser a sintaxe do driver, você que fez a pergunta, se você quiser me dizer, qual driver você está utilizando, eu posso mostrar, com aquele driver específico, como eu faria, mas, por exemplo, no caso da Allen Bradley, você coloca, no caso da BTCP, por exemplo, se eu quiser escrever, um bit específico, do meu N40.1, eu coloco aqui a barra, e o número do bit, por exemplo, né, então, no caso do ABTCP, ou mesmo no caso do ABSEC, né, qualquer driver dá lembrada, o bit, vem por barra, né, então, aqui eu tenho o N40, 2.1, 0.7, então, se eu rodar o driver aqui, deixa eu habilitar, né, a main driver sheet, de novo, então, eu estou olhando aqui, o N40, o meu tag, test, tá com o valor 0, né, e o tag é o N40, 2.1, 0.7, então, eu vou ver aqui, no meu, no meu outra máquina, o N40, né, o bit 7, né, tá com o valor 0, vou escrever 1 aqui, só para ver se a comunicação está certa, na primeira word, que, deixa eu, colocar aqui para binário, né, então, N40, 2.1, bit 7, aqui escrevi, eu li 1, então, eu tenho no CLP, eu tenho o valor 1, no Windows Soft, eu tenho o valor 1 também, vou escrever 0 no Windows Soft, agora no CLP, eu tenho 0, agora, eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 no CLP, então, a sintaxe, você pode ver quando eu passo o mouse por cima, não é lembrado aí, é o nome do arquivo, dois pontos, o número da word, barra, o número do bit, tá, no caso do ControlLogix, se você tem um ControlLogix, aí você tem aqui, é, por exemplo, um, Double Integer, você pode pegar os bits, mas, por que o ControlLogix, o ponto, pode ser parte do nome do tag, o que a gente faz, a gente utiliza a barra também, para você colocar, MyDent barra, é, MyDent tag, né, colocar aqui, por exemplo, e abrir esse cara, para, é, ver especificamente, um bit, né, por exemplo, aqui, MyDent 102, se você quiser ver o bit, eu coloco, MyDent 102, barra, zero, barra, um, barra, dois, tá bom? É assim que eu acesso, é, um bit, né, então escreve um tag de cada vez, né, e, a pergunta também, pergunta assim, se eu estiver utilizando, o trigger, como é que eu faço para escrever bit no trigger? Você não escreve, se você estiver utilizando o write trigger, por exemplo, se você quiser escrever bits específicos, dependendo do protocolo, você não escreve, você escreve só a word, aí a escrita de bit, é apenas por, é, neighbor write on tag change, no caso lembrado, a gente suporta, né, então poderia colocar aqui, n70, cc4, barra, sei lá, o bit zero, por exemplo, hum, nem sei se, não, não, ele não está pegando bit, não, acho que eu tenho que colocar ponto, né, nem, tem alguma coisa aqui que eu estou configurando errado, mas o trigger para a escrita de bit não é muito aconselhado no caso da lembrada, ou mesmo da Siemens, da Siemens funciona, se você usar o write trigger no traverse at, a gente escreve os bits também, tem instrução para isso, tá bom? então tá, deixa eu ver a próxima pergunta aqui, bom, temos bastantes perguntas, eu tenho uma que começou assim, quais as limitações, mas parou por aí, eu vou ter que pedir para você fazer a pergunta de novo, eu não sei limitações em qual parte que você me perguntou, tem alguém perguntando se é possível salvar esses treinamentos, é uma boa pergunta, esse treinamento na verdade vai estar disponível na internet, para todos vocês que se inscreveram, a gente vai mandar uma URL com o treinamento, você pode assistir de novo, pode até baixar o PowerPoint também, se quiser, aí a pergunta chegou aqui, quais limitações quanto ao número de planilhas, bom, limitações, main driver sheet, você tem um máximo de 4.096 linhas, que você pode ter na main driver sheet, e número de driver worksheets, você tem até mil driver worksheets, que você pode ter no mesmo driver, tá bom? a gente tem essa informação no nosso arquivo de help, também, tá, então 4.096 linhas na main driver sheet, 4.096 linhas na standard, mais mil, mil planilhas, né, do número 1 até o número 999, você pode ter de planilhas nos drivers, tá bom? Aí uma pergunta, de como você vai ter uma cópia desse treinamento, a gente manda a URL para todo mundo, que participou do treinamento, vai receber, e você pode assistir de novo, pode baixar também o treinamento, esse treinamento, deixa eu ver uma pergunta aqui, se tem alguma situação específica em que a API utilizada na comunicação interfere, olha, quando o driver utiliza API, depende demais, se a API é rápida ou não, então, por exemplo, tem alguns drivers, que a gente utiliza algumas APIs mais antigas, Isagraph versão 3, por exemplo, que a API mesmo é antiga, então, se você tem uma comunicação rápida, você não consegue, então, influencia muito, tá? Mas, você tem, por exemplo, o TwinCat, que é o Backoff, que a API é muito rápida, você tem a Omron, que tem o SysMackAter, que a API é muito rápida também, você tem o CodeSys, que em algumas situações é rápida, em outras, não tão rápida assim, então, esses são alguns exemplos de API, onde a performance da API influencia a performance do driver também, né? Então, eu vou perguntar aqui, quais são as APIs mais utilizadas atualmente? Olha, não tem específico, depende de qual CLP o cara está utilizando, se o cara vai utilizar Backoff, vai ter que usar a ADS, se o cara vai utilizar DH+, vai ter que usar a SST, né? Então, depende do cliente, né? Essas são as APIs mais utilizadas. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, né? Perguntaram se a gente teria um treinamento, a possibilidade de um treinamento na empresa, sim, completamente, entre em contato com o nosso escritório em São Paulo, e a gente conversa sobre um treinamento na empresa, tá? Então, tem o e-mail, info, arroba, endosoft.com.br, tem também o e-mail, training, arroba, endosoft.com, né? Manda um e-mail, requisitando, tem os nossos telefones, que eu vou mostrar, na verdade, deixa eu até, aqui já no PowerPoint, mostrar como entrar em contato com a Endosoft, tem aqui os telefones do Brasil, a gente tem aqui 3293-9139, com o DDD11 em São Paulo, liga pra cá, a gente agenda um treinamento também, ou manda um e-mail pro info, arroba, endosoft.com.br, a gente também pode organizar um treinamento, customizado na empresa também, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, uma pergunta interessante aqui, quando você tiver uma grande quantidade de tags, a serem escritos e lidas, se é necessário a gente escalonar por grupos, a leitura e a escrita? Sim, definitivamente, quando você tem um número grande de pontos, de I.O. que você está comunicando, o ideal é que você tenha em mente que a comunicação vai ser um grupo de cada vez, ou mesmo se você usar a internet, não vão ser todos os grupos ao mesmo tempo, porque o CLP também não suporta a conexão, sei lá, de 200 conexões de internet ao mesmo tempo, né? Então, o ideal é você, quando está programando o CLP, você já deixar alguns endereços próximos, que vão ser utilizados só para a parte de comunicação, né? No caso do ABCP, por exemplo, você utilizar tags, principalmente tags do tipo array, que você vai usar só para a comunicação, no caso do Siemens, alguns DBs só para a comunicação, né? E deixar sempre juntos, sempre próximos, com isso você tem uma comunicação melhor, quando você tem muito CLPs, muitos pontos de I.O., quanto mais próximos deixar os endereços, melhor vai ser a sua comunicação, tá bom? Aí quanto à escrita, quando você vai escrever vários, aí eu sempre recomendo utilizar os triggers, tá bom? Então, eu tenho uma pergunta aqui, também interessante, se eu apagar um tag, dos tags de projeto, e dar uma verificação do projeto, na planilha do tag vai indicar que esses, que esses tags tem falhas, ó, o que ele está perguntando é isso daqui, né? Eu tenho aqui, o, os meus tags que eu criei, vou parar o meu runtime, aí eu venho aqui, eu tento apagar um dos meus tags que eu criei, por exemplo, esse tag aqui, né? Deletei o tag, com certeza tenho, mas, na minha planilha, meu tag vai estar lá ainda, então, eu vou ter um erro, mas não vai mostrar um erro de comunicação, vai mostrar erro só na hora que eu tentar comunicar, com esse endereço, eu tentar salvar essa planilha de novo, peraí, eu faço qualquer coisa aqui, eu tento salvar, ele deixa, mas se eu entrar na planilha, ó, está aqui, ó, tá bom? Ele mostrou um erro, aí esse tag não existe mais, tá? tem uma pergunta interessante aqui também, Se com o PLC da Siemens, tem a interatividade com o Excel, utilizando os símbolos da Siemens, ainda não, vai ter, a gente tem um módulo aqui no nosso produto, que se chama Tag Integration, né? No Tag Integration aqui, a gente tem hoje em dia com o Rockwell, com o TwinCatch, e com o RSLogic 5000, onde a gente linka o nosso banco de dados, com o banco de dados desses CLPs, então no caso do TwinCatch, por exemplo, a gente comunica com o arquivo TPY, no caso do Rockwell, é com o arquivo L5K, né? E no caso do, do CodeSys, a gente pode comunicar, CodeSys não vai funcionar aqui, eu estou sem a PLC hardware, posso comunicar direto com o CLP, e ler os tags direto do CLP, a gente está para colocar isso para o Siemens também, né? A gente comunicaria com o arquivo exportado da Siemens, do Step7, e também agora com o portal TIA do S7200, a gente chega lá, estamos trabalhando nisso. Deixa eu ver outra pergunta aqui, a quantidade de conexões configuradas no driver, influencia na velocidade de comunicação, influencia bastante, tá? Quando você tem muitos grupos, só a gente aqui, driver do tipo TCP e IP, se você clicar aqui no Advanced, você vai ter várias, a opção de colocar várias comunicações simultâneas com o PLC. se você colocar aqui um em um, a comunicação vai ser síncrona, ou seja, vai mandar uma mensagem para o seu CLP, só depois que eu processar a resposta, que eu vou mandar outra mensagem. Se eu colocar aqui várias requisições, eu crio várias instâncias do driver, e mando pedidos, vários pedidos ao mesmo tempo por CLP, tá bom? Então, eu chamo isso de número de conexões, quanto mais conexões, melhor a sua comunicação com o CLP também. Mas, também se utiliza mais CPU do CLP, em algumas CPUs, isso influencia negativamente, deixando a comunicação, na verdade, o processamento do CLP mais lento também. Tá? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Uma pergunta interessante sobre a leitura de arrays, se eu estiver lendo bits, por exemplo, olha, para quem fez essa pergunta, se você utilizar bits no ControlLogix, o endereço do tipo BULL, por exemplo, não do tipo de int, ou do tipo int, utilizando, deixa eu pegar aqui, o endereço que seja BULL mesmo, nossa, esse meu programa não tem nenhum booleano, meu Deus, tenho só double int, etc. Então, mas sim, a resposta é, fica mais otimizado se você utilizar da forma que você colocou. Tá bom? Seria um booleano por posição de array, a comunicação fica mais otimizada. Tá? Uma pergunta aqui, se existem outros cursos como esse, com que frequência, e se tem um calendário para isso? O calendário de 2013, a gente, é, tá terminando de preparar, mas a gente tem esses webinars, em inglês, a cada duas semanas, a gente tem eles. Mas, uma vez por mês, a gente tem em português também. E algum tema específico, a gente fez, é, mês passado, a gente fez, é, não mês passado, dois meses atrás, a gente fez sobre ActiveX, agora a gente está fazendo esse de driver, então, assim, uma vez por mês, a gente vai ter sempre em português, e em inglês, a gente tem duas vezes por mês, né, Então, como a gente está sempre compartilhando a tela, eu acredito que mesmo em inglês, dá para todo mundo acompanhar. Vai para o nosso site, fica de olho lá no nosso site, que a gente tem a agenda de todos os webinars, que a gente chama, né, e no final, manda, a gente vai mandar uma pesquisa para vocês também, se vocês responderem, a gente agradece também, a gente fica sabendo quem participou, né, e quanto mais a gente participar, a gente vai aumentar a frequência desses webinars, né, Então, eu tenho uma pergunta aqui, interessante, de como que a gente faz a conexão com o gerenciamento remoto, o que a gente está achando de gerenciamento remoto, seria, por exemplo, eu tenho uma máquina aqui, que roda o Windows CE, né, se eu olhar aqui na pasta de System, está mostrando o Windows CE, versão 5, então, eu estou rodando aqui, o nosso Remote Agent, no Windows CE, tem um IP, então, no Windows Software, eu venho e configuro a minha aplicação, vou criar, por exemplo, uma tela aqui, né, vou colocar um botão na minha tela, só para poder sair, vou chamar a minha função de, shutdown, né, e vou colocar alguns desses tags, que eu estou comunicando, por exemplo, aqui eu estou ficando só com bit, bom, vou colocar aqui, meu tag temperatura 2, vou mostrar ele na minha tela, né, então, eu venho aqui na minha tela, onde que eu vou mostrar, vou colocar, por exemplo, um textbox, e colocar esse tag, ou seja, na minha temperatura, vou colocar um texto aqui, né, salvar essa tela, como, por exemplo, tela principal, vou definir essa tela, como o meu, e a tela de startup, aí, aqui no home, eu tenho, esse botão de connect, eu entro em endereço IP, da minha máquina remota, né, aí ele fala que eu estou sem segurança, né, conecto, venho aqui no projetos, e, mando a minha aplicação, para o meu, para o meu dispositivo, com o Windows CE, né, estou fazendo download, da minha aplicação toda aqui, então, aqui eu estou compartilhando, a minha tela do Windows CE, inicio, o meu runtime aqui, ou, eu poderia também, remotamente, iniciar o meu runtime, com, aqui, projects run, ou stop, é por aqui, por exemplo, que eu instalo a licença, no meu CE, ver se ele já começou aqui, já começou, né, está mostrando o valor zero, para esse tag, esse tag, eu estou comunicando ele, no endereço, n7 2.0, é o endereço zero, né, então, se eu vier no meu CLP, aqui, vamos abrir algumas telas, em paralelo, aqui, eu tenho o meu Windows CE, aqui, eu tenho o meu CLP da Rockwell, eu não acho que está comunicando com o CLP, certo, porque aqui, eu tenho o valor 888, deixa eu ver se está comunicando aqui, ah, eu tenho que dar o meu trigger, né, ah, como é que eu vou ver o trigger, eu posso utilizar, o meu database spy, entre o endereço aqui, né, então, eu tenho aqui na minha tela, o meu database spy, eu tenho o meu Windows CE, e tenho o meu log win, estou debulgando, então, eu venho aqui, coloco, por exemplo, o tag de, o reach trigger, no que eu ler, boom, recebi o valor de temperatura, aí, eu vou no CLP, aí, eu vou habilitar, por exemplo, a leitura constante, é pegar o tag aqui, habilitar para 1, agora, estou indo constantemente, o mais rápido possível, do CLP, eu venho, olha aqui no meu CLP, no que eu mudar esse valor, para, por exemplo, 777, no que eu der enter, eu já vejo, ele na minha tela aqui, né, como é que eu configurei a leitura escrita, se eu, entrar um valor aqui, dou enter, eu não consegui escrever no CLP, porque, eu não habilitei a escrita, né, enable write, habilito a escrita, então, no que eu escrever um valor aqui, dou enter, eu tenho que fazer download, da aplicação, né, ah, está com tag inválido também, isso influencia, mas vamos lá, uma pergunta, tem mais uma, mais uma pergunta aqui, como você consegue esse webinar, é uma pergunta que é bom para todo mundo também, né, como você faz para conseguir, esse webinar e os outros, todos os nossos webinars, vão estar na nossa página, e no software.com, você vai aqui em suporte, aí tem aqui, vídeos, e webinars, aqui você tem todos os webinars que a gente já viu, que a gente já fez, tem já um de driver, tem um de OPC, né, que a gente vai ter também uso em português, ó, driver configuration, tá bom, tá bom, então, aqui nessa parte do nosso site, você tem acesso a todos os webinars, e aqui também, né, você tem a opção de ver os nossos vídeos, com os nossos treinamentos, né, aí, esses webinars estão em inglês, mas aqui que a gente põe também, os em português, tá bom, é aqui que a gente põe em português, eu acho que sim, suporte, olha só, eu não lembro onde a gente põe em português, mas eu vejo isso pra vocês, né, mas eu acho que a gente põe no, de português também, não, não é aqui não, eu vejo, eu vejo, passo pra vocês também, bom, então aqui a gente tem webinars, vídeos, é, não tem português aqui, mas não, a gente vai colocar em português sim, você vai poder ter acesso a ele também, tá bom, bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, no momento, a gente já passou aqui do, do tempo também, eu agradeço a todo mundo que, ficou, até o final, estão aqui os nossos, contatos, muito obrigado pessoal, quem quiser ver em inglês, nosso próximo webinar, vai ser daqui a, a, duas horas e quarenta e cinco minutos, a gente vai apresentar também, a, em inglês agora, né, e, vocês, são convidados, pra participar também, sinta-se à vontade, e, muito obrigado, vocês vão receber uma, um e-mail, com, a, a nossa pesquisa de satisfação, se vocês puderem responder, vai ajudar bastante também, pra gente saber, o que vocês acharam desse webinar, e vai ajudar a gente a melhorar, e preparar para os próximos, tá bom, obrigado pessoal, eu sei que, tá ficando tarde aí, obrigado pra quem ficou até agora, um bom resto de, dia, uma boa semana pra todos vocês, tá bom, até a próxima, abração, até mais, tchau, 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 tchau.